E recebam o meu grande amigo, Bruno Mata Palma! Obrigado! E realmente não é tão ruim que eu não posso piorar, a situação não tá boa aqui, né? Boa, não tá, né? Tá boa, não tá boa. Tá que nem o No Limite, a gente achava que era ruim, mas nem tanto. Mas na Índia, as pessoas estão passando cocô pra poder melhorar. Que alguém falou. Não, o cara falou que é bom. É a cloroquina dele, sabe? Não, meu tio tomou e foi bom. Não, tudo bem, que aqui é um remédio que vai te matar. Mas que horas que alguém falou assim? Não, minha avó passou um cocô, menino. Menino! Nossa, a respiração não melhorou, mas o distanciamento social tá em dia. Então, mas de certa forma você vê que tem um lado bom. Então, a Índia conseguiu solucionar um problema que todos os países estão tendo. É o número de mortos por Covid. Agora as pessoas morrem antes de infecção generalizada. Aí os médicos estão tendo na Índia. E eu tô falando, nada tá tão ruim que não pode piorar. Porque a gente tá num país que o médico precisa, na televisão, é todo dia. Então ele fala assim, não existe tratamento precoce, remédio tal, remédio teu, não serve pra isso, é pra outra coisa. Estraga o fígado, caga o coração. E o cara fala, mas minha avó tomou. O médico tá lá na televisão. Mas é globuliço. E não, meu primo do meu tio. É, não, é o kit. Tem vários remédios. E uma minâncora. É, garrafada, com louro. É ruim, isso é ruim. É ruim. Você até tendo que convencer tua tia. Não, tia. Mas tem um print. Não é. Isso é um desenho do pente-brush. O presidente usou a foto dele alterada com a caixa de cloroquina correndo atrás da Ema. Ele acha um bom, bom pra grana. Um bom comercial. Ele achou que era bom pra imagem dele. Um homem estava correndo no planalto. Tem uma Ema correu atrás dele. Ema, Ema, Ema. Cada um com seus presidentes. E aí, a gente alterou. Pôs ele com uma caixa de cloroquina. Ele achou por bem pra imagem dele. Tem a imagem dele correndo com a caixa de cloroquina atrás da Ema pra divulgar. O médico tem que ir nesse país que a gente tá a falar. Não. Na Índia, o médico tem que ir lá a falar. Parem de passar cocô. Não é bom. Não é bom. É cocoquina. Não é bom. Cada um aqui tem cloroquina. Ela tem cocoquina. Não faça isso com você. E é cocô e urina da vaca. Anote a receita direito. Que a Ana Maria Braga vai dar segunda-feira. Se você quiser fazer... Eu tenho certeza que tem alguém assistindo e fala assim... Eu não sei onde achar cocô. Moro em São Paulo? Nada tá tão ruim que não pode piorar, né? Nós tá vendo o Nando falar aqui de Power Couple. E eu gosto muito de televisão. Ele gostando e eu com ódio daquele programa. Meu Deus, que programa ruim. É que quem nunca vê Record fala... Não, é só um programa da Record. Não, mas tem nuances. Não, tem nuances. A Record já nos deu presente. Já nos deu... A Fazenda com o Nicole Balls. Power Couple com o Nicole Balls. Enfim, a Record nos deu muito a Nicole Balls. Uma Gretchen, sabe? Umas coisas assim. Momentos icônicos da televisão brasileira. Uma briga por causa de um acelerador. Que eu não sei nem o que é. E aí veio esse Power Couple. Um programa que o nível de fama é decidido por... Uma mulher que foi a Solene de Malhação 2002. E o cara que a gente meio que lembra que é do Bross. Mas dadinha da Galistela. Deve estar com uma vergonha. Porque a gente... Quem é bom de serviço, tenta salvar, né? Você já... Todo mundo aqui já teve um trabalho merda. O resultado é uma merda. Todo mundo acha uma merda. E você está lá tentando. Aí... Eu sei como é que é. Eu trabalhei no Divertix. Verdade. Eu não tenho o meu direito de reclamar de alguma coisa, sabe? E realmente não é tão ruim que eu não posso piorar. E tem lugares que tem vacina de... A gente tem de menos. Aí tem lugares que tem vacina de mais, né? Nova York. O prefeito falou. Venham. A gente vai vacinar você. É. Não é. E é vários lugares. Até pra poder incentivar o turismo. O castelo do Drácula. Na Romênia. Tu visita. Tu é vacinado. Pelo menos que eu chego com uma seringa. Não sei se entra a vacina de você. Ou sai sangue de você. Pô, Drácula. Mas assim... Eu penso o quê? Volta a Temer. Estaríamos melhor. Eu tenho esse exercício de fazer. Qual presidente teria sido pior? Eu fico ali entre Sarney... O Sarneyzinho agora. O Sarneyzinho. A gente com a tabela na mão por aí. Não reclamava não. Bigodão. Bras roeiros. É. Tava bom pra mim o Sarney. A mãe do Gabriel Medina. Surfista. Surfista Gabriel Medina. Ele tem mãe. Estou só dando uma base da notícia pra vocês se informarem. E a mãe dele brigou com ele. Por causa do casamento. Ele casou com Yasmin Brunet. E aí ele falou. Quer saber, mãe? Não vou mais estudar a mesada. Os 200 mil por mês que eu te pago. 200 mil? De mesada? E brigou com a Nora? Ah, você não queria 200 mil de mesada? Não. Eu quero 200 mil. Uma vez só. Tá bom. Ele é surfista? Da onde que ele tem 200 mil? Ele é traficante de drogas? Mas que onde é que um surfista ganha 200 mil? Você tá de onda. 200 mil? Mas não é que ele ganha... Não. Espera. Eu preciso me irritar um pouco mais. Agradeço os aplausos de vocês. Mas essa irritação, assim... É que... É uma pessoa que dá 200... Não é que ele ganha 200 mil. E dá tudo pra mãe. E ela compra a fralda pra ele. Uma pessoa que dá 200 mil de mesada. Ganha, sei lá, 10 vezes mais que isso. 10 vezes mais que 200 mil? É um tantão que eu não sei fazer a conta. Porque meu cérebro não chega. Eu sou um comediante stand-up. E ela fazia o quê da vida? Porque se eu ganho 200 mil, eu não reclamo se parar. Porque se pararem 3 meses depois, eu tenho 600. É até aí que eu consigo fazer a conta só. E que ela fazia o quê? Ela ficava vendo ele surfar na areia? E nada? Não, Jesus, eu não creio que eu vim fazer. É só uma irritação mesmo. Como é que pode? Meu Deus do céu. E ainda brigou com o casamento do filho. E ele... Meu Deus, Medina. Se quiser me chamar de mamãe, mas olha... Tô de boa. Muito obrigado. Só queria fazer um pedido e lembrar que, por causa dos vídeos do Diário Semanal, onde a gente dá as notícias com humor, os vídeos de stand-up estão com menos visita por causa do algoritmo que não tá mostrando eles. Então, pegue esse link. Manda pra alguém que você conhece pra gente vencer o algoritmo. Deixe seu like, se inscreva. E fala de assuntos que eu posso abordar em outros stand-ups. De verdade, eu leio os comentários, vou ficar muito feliz de saber que você tá aí do outro lado assistindo, que não sou só eu chorando, tomando um vídeo.